Damos início hoje a mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça. Hoje dia 21 de junho, iniciamos oficialmente o inverno, embora está fazendo frio aqui já tem um tempinho já, mas hoje entramos oficialmente no inverno. Uma das hortaliças boas para plantar no inverno que a gente tem aqui, a beterraba é boa no inverno, ele vem muito bem, alface também, não é bom para vender o alface, mas a qualidade que ele vem no frio é excepcional. Temos alface graúdo, grande, temos também a nossa plantação de repolho no inverno, muito bom também plantar repolho, cenoura, o próprio rabanete também que a gente tem ali no fundo, é bom nesse inverno. Ali na frente tem a nossa plantação de coentro também, boa, plantar coentro no inverno também é muito bom, então começamos aqui essa estação de inverno e esse início de semana limpando nossos canteiros. Vou limpar aqui essa alface lisa aqui que a gente tem, o mato já está um pouco grande mesmo, está na hora de limpar então acompanha com nós aí, valeu! Primeiro eu limpei as valas, as duas aqui ó, agora vamos para os canteiros. Quero, quero, quero estar na festa ali. E aí ó, quem falou que eu não estou rápido para limpar a canteira? Esse canteiro rapidinho, e aqui na beterraba ó, eu chego, tiro o mato, arranco fora, e pego a terra ó, e jogo no pé dela para cobrir a batata, depois é só chegar com o adubo, ó, vou tipo cobrindo a batata sabe, tiro o mato, arranco o mato fora, aí chego com a terra em cima da batata. Olha como fica as beterrabas ó, tá vendo? A batata eu cubro, a batatinha. Terminado de passar a inchadinha, eu chego com o adubo, o 2515. Agora se não chover, eu vou ter que molhar, hoje ainda, eu vou dar uma esperada né, de repente o tempo tá meio doido, dá uma mudada aí chove, mas se não eu tenho que molhar mais tarde. Agora a tarde eu tô querendo passar a tobata aqui na nossa roça, tem três talhão ali na frente que eu tô querendo passar a tobata por cima. As beterrabas que vendemos todas, quem assistiu o nosso vídeo aí de domingo viu que eu colhi os últimos pés. lá na frente tem uma alface lisa e aqui no fundo tem uma alface americana e uma crespa também que acabou perdendo. E eu quero passar a tobata por cima agora depois do almoço. Vamos tirar ela da garagem lá agora, ver se tá tudo bem com ela e mandar bala nesses canteiros aí. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. As escarolas eu deixei. Estão surgindo uns pedidos aí de cooperativa para a escarola. Então não tirei. Mas aqui ó. Aquela alface lisa e aquela crespa que estava aqui. E a americana perdida já também. Foi embora. Passei a tobata só capinei. Não vou canterar agora. Amanhã. A ideia é passar a tobata de novo aqui. Deixar tudo pronto. Para a gente plantar. Umas mudas. Eu não fiz com tanta pressa também. Por quê? Porque não sei o que vou plantar ainda. Estou pensando. Vamos ver o que a gente decide amanhã. Valeu. Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agro Nosso. Tamo junto. Valeu gente. Tchau. 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 Tchau.